Chegando lá por fora, está mal pisado sim, igual uma viva, hein? Vai se aproximando o Jungle Boy. Parou na porta do boxe, mais um passinho para o Jungle Boy. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Se ajeitou o número 5, alma viva. Lá por fora, Jungle Boy impaciente. Tudo pronto? Vamos ao pulo. Atenção. Oi, dada a partida para o décimo paro do programa. Toma a ponta, Jean-Pierre, alma viva lá por fora. Em segunda avança, em terceiro aberto, competidor quarteto, The Best, em quarto pelos paus, Orlando Bloom. Os animais vão avançando e tomou a ponta. Quarteto The Best sacou um corpo inteiro de vantagem lá por fora. Em segundo, Mad Show. Jungle Boy aparece em terceiro Jabberwock. Em quarto, o pleno passou para quinto. Jean-Pierre sobrou para sexto. Alma viva aparece em sétimo. Orlando Bloom em oitavo. Piccabino no Just Go With It, fazendo manhas em décimo. Eles vão se aproximando da reta final. Na ponta, Quarteto The Best, o Mad Show avança por fora. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Quarteto The Best tem a ponta. Avança Jungle Boy. O Jungle Boy avança cá por fora. Em frente às tribunas gerais, abriu-se um leque. O Mad Show avança, avança pleno. Em frente às tribunas gerais com Jungle Boy cá por fora. Cruzaram a seta dos 300 do vencedor. O ponteiro é o Mad Show. Mantém cabeça, pescoço, meio corpo. O pleno avança por fora. Tomou a segunda colocação e tenta encurtar para cima do ponteiro. O pleno avança por fora. E o Alma vive em terceiro. Carrega o pleno para cima do Mad Show na luta pela primeira colocação. O pleno avança por fora. Tenta a primeira Mad Show. E pleno, cabeça a cabeça. Cruzam a faixa final. Primeiro pleno. Segundo o Mad Show. Depois a Alma viva até os demais. Vamos aguardar o placar. Retorno.